Boa tarde a todos e todas, quero declarar aberto nossos trabalhos na Comissão Especial destinada para o meu estudo para a refrigulação do ensino médio. Quero passar para o item da audiência pública, primeiramente pedir desculpa pelo atraso, porque hoje estava ordenando uma mesa da Anvisa, um seminário sobre inclusão produtiva e segurança sanitária. E os expertos acabaram empolgando um pouco o debate e eu acabei me atrasando. Mas eu quero aqui, com muito carinho, convidar para sentar-se à mesa o professor João Batista de Oliveira, presidente do Instituto Alfabeto. Quero dar a palavra para que a gente possa dar início. Eu sou convidado a estar na nossa comissão, pelo deputado Raul N, no dia do Recremen número 16, e é uma debilidade enorme que eu venho recebido aqui. Então, com a palavra do nosso professor João Batista de Oliveira. Eu vou ser breve, embora o assunto que é alvo dessa comissão merece um tratamento mais objetivo e mais veloz por parte da Câmara, por parte do governo, por parte da sociedade. Eu vou falar em três passos. Primeiro, brevemente, mencionar os modelos existentes do ensino médio. Segundo, apresentar alguns dados que eu creio que são importantes do trabalho dessa comissão considerar. E terceiro, concluir lançando aqui três ou quatro provocações para reflexão dos parlamentares. Próximamente, se você olhar o mundo, você pode dividir em três estratégias ou políticas do ensino médio. Uma, que é usada na maioria dos países, que é a diversificação do ensino médio, num contínuo entre mais acadêmico e mais profissional. O segundo modelo, que é o modelo norte-americano, da escola chamada Compreensiva, em que você tem tudo dentro de uma mesma escola, alguma diversificação dentro de uma escola. E o terceiro, que é o Patinho Feio, estuditário, que é o Brasil, em que todo mundo tem que estar na mesma escola e não existe praticamente o ensino médio técnico. Na forma que já existiu ou como existe nos países. Então, basicamente, também no ensino médio, o Brasil tem... Se diferencia do resto do mundo, não é? E, como em todas as coisas que ele se diferencia do resto do mundo, em geral, está associado a uma penalização da sociedade, não é? A uma distorção das políticas públicas. Então, basicamente, em termos de modelo F900. Em termos de dados, eu pediria sua ajuda aí, por favor. Esse primeiro quadro mostra exatamente isso que eu acabei de falar, que é a taxa de matrícula segundo o nível de ensino. E aqui mostra a porcentagem de alunos que, nos vários países, frequentam o ensino médio, em uma academia, o ensino médio profissionalizante, profissional, nas suas várias dimensões, não é? E as poucas exceções que chamam a atenção aí, o Japão, que tem 24% de ensino técnico, mas o Japão, como sabemos todos, ao final da Segunda Guerra, foi administrado pelo general Montgomery, que impôs o sistema norte-americano, então, existe o recente até hoje, não é? do sistema, é um pouco, é o que tem. E o Reino Unido, não é? Que tem o local, desde o início do século XIX, por uma economia de serviço, nunca desenvolveu muito o seu lado industrial, não é? E para onde estava associado mais as escolas técnicas, e só aos poucos ele está se ajustando a esse novo mundo. Mas, de modo geral, na maioria dos países, e essa tendência não tem mudado, não é? Desde o adiviso da industrialização moderna, da tecnologia, a quantidade de pessoas que, no nível do ensino médio, são acolhidos em instituições especializadas no ensino mais voltado para o mercado de trabalho. O segundo quadro, ele chama a atenção por ser uma economia mais desenvolvida no mundo, que os Estados Unidos, não é? E ele mostra a distribuição ocupacional dos adultos, não é? E esse quadro nos mostra alguma mudança importante dos anos 79 e 2009, nos últimos, portanto, 40 anos, não é? E, obviamente, a grande redução foi no nível desse discurso, não é? O nível técnico continua mais ou menos igual, com um pequeno aumento, mas ele mostra claramente a tendência das economias mais ilumidas, que é exigir mais pessoas do nível profissional do nível superior. No total, não é a maioria da população, mas, claramente, é uma finalização importante. O terceiro quadro, nos mostra a taxa de emprego de pessoas nos países da OCDE, não é? Com o nível ensino vocacional e ensino geral, educação acadêmica, não é? Isso que chamam no Brasil o ensino acadêmico. E, como se vê, na maioria dos países, tem mais gente empregada que tem formação profissional do que tem apenas a formação geral. São pessoas que pararam no meio do caminho, aqui não se inclui aqueles que foram para o ensino superior. Mas, de novo, mostra que, nas economias mais dinâmicas do mundo, as pessoas que têm uma formação profissional têm mais chance no mercado de trabalho. O quarto quadro, já chegando à realidade brasileira, ele é aquele que eu acho que devia merecer mais atenção dos legisladores brasileiros e dos responsáveis pelas políticas públicas. Esse quadro é impressionante, se você pegar a PNAD em qualquer ano, você vai ver que isso se repete. O que que eu não acho? São de muitas pessoas que concluíram o ensino fundamental. No ano que a média, em 2019, era R$ 1.000. São de muitas pessoas que concluíram o ensino médio, a quarta linha, R$ 1.294. Ou seja, tem uma taxa de 30% de ganho por ter o ensino médio. E o rendimento superior, R$ 3.700. Há um prêmio fortíssimo para quem concluir o ensino superior e, portanto, há uma atração. Se eu estudar mais quatro anos, eu vou triplicar meu salário, que o resto da vida, a taxa de retorno, é brutal. O que que as pessoas não olham? As pessoas não olham duas coisas. Primeiro que esse prêmio enorme para o ensino superior, ele só existe porque tem qualquer jeito no ensino superior. A hora que tiver muita gente com o ensino superior, haverá um nivelamento, então o diferencial vai se reduzir, como já é pequeno, o diferencial hoje em ser um fundamental para o ensino médio. Mas o dado que chama mais atenção para uma política de ensino médio são a segunda e a terceira linha. O que que o mercado de trabalho está dizendo quando ele paga menos que uma pessoa que tem 9 ou 10 anos de qualidade do que quem tem 8? Ele está dizendo o seguinte, essas pessoas que entraram no ensino médio, possivelmente, se tivessem feito outra coisa na vida, estariam no dado livre. E essa é a fábrica que as políticas públicas no Brasil criam a cada ano ao expulsar do ensino médio, ao longo de 3 anos, 40 a 45% daqueles que me entram. Essa cegueira do governo, do legislativo, para esse problema, isso não é feito por Deus, isso é criado pela mão do homem. Ele penaliza aquelas pessoas que poderiam se beneficiar de outros tipos de educação, mas que perdem, inclusive, um salário para o resto da vida ao serem obrigados a não estar em um tipo de escola que não tem nada a ver com a aptidão dela, com a condição dela. Então, esse quadro, não é seu presidente, eu acho que mereceria uma análise mais aprofundada dessa casa, porque isso é obra do homem, isso não é um castigo de Deus para o nosso país. O outro quadro mostra a composição da força de trabalho do Brasil e a evolução disso em 20 anos, em 1990 até 2011, que é o período em que nós sofremos o maior impacto da tecnologia no mundo do trabalho. O que a gente observa nesse dado? Um crescimento grande da força de trabalho, em 2011, 90 milhões, um crescimento menor das pessoas de ensino fundamental, embora as pessoas com o ensino fundamental ainda sejam quase 70% da força de trabalho no Brasil. Ou seja, a nossa economia ainda demanda e paga fundamentalmente pessoas que têm nível de fundamental. Não temos muitos empregos além disso. No ensino médio ou técnico, nós temos também um aumento, um aumento maior do que no ensino fundamental, é de 1,7, e essa força de trabalho também ainda representa um conjunto muito grande. Ou seja, se a gente somar no ensino fundamental e médio, nós estamos com 80 milhões, quase 80 de 90 milhões das pessoas no Brasil só conseguem emprego no mercado de trabalho que exige o ensino fundamental ou o ensino médio. Essa é a economia que nós temos. Mas nós dizemos, não, todo mundo tem que ir para a universidade. e penalizamos aqueles que não concluem somente. Então, esse é o problema da política do ensino médio no Brasil, é reconhecido nisso. Obviamente, temos um aumento de pessoas com nível superior, e de gestores, obviamente, e isso vai aumentar nos próximos anos, a gente já viu como é o quadro dos Estados Unidos, mas no total ainda não passa pouco mais de 10% do total dos empregos oferecidos pelo tipo de economia que nós temos. O outro quadro mostra o lado do mercado de trabalho, da população de 15 a 17 anos, que seria a população da idade correta com o ensino médio, e que nós temos aí, entre os que só estudam, mais 6 milhões e meio de 10%, 65% por tempo. Mas, nesse total, 3 milhões ainda estão no ensino fundamental. O país tem a política de botar todo mundo na escola, mas ensinar e reprovar. Se diverte com essa política, e fica criando um plano de remédio dos países. Então, imagina, quase metade dos jovens de 15 a 17 anos, que deviam estar no ensino médio, ainda se encontram no ensino fundamental. Mas, depois, você tem um outro tanto no ensino médio, alguns que estão só no ensino médio, alguns que só trabalham, que já saíram do ensino, e acumulam dos meio-mei, nem trabalham, nem estudam, que chega quase a um milhão, e que são candidatos à marginalidade em todos os seus tipos, excluídos do mundo da escola, excluídos do mundo do trabalho. Então, esse é um quadro único, em que nós temos, e teremos nos próximos anos, milhões de pessoas que já chegam tarde ao ensino médio, e que serão submetidas a um sistema que a elas não serve, dos quais serão expulsos, e que vai prejudicá-las o resto da vida no mercado de trabalho. Bom, depois nós temos o fenômeno da imigração, as autorizações de trabalho concedidas aos estrangeiros, que tem aumentado, razoavelmente ainda é pequena a imigração no Brasil, mas tem aumentado. E no caso seguinte, que mostra que tem uma, sempre houve, uma predileção para as pessoas de nível superior, de nível técnico, Então, enquanto no Brasil nós menosprezamos o ensino técnico, nós damos risco para pessoas de fora com o ensino técnico em muito maior número do que os outros. Então, aí também, se faz ela ou a cegueira ou a hipocrisia da política pública em relação aos brasileiros. Nós prememos os de fora com isso, mas não queremos que os nossos tenham isso. Então, esses são os dados que me parecem pertinentes para essa discussão. A única outra informação que eu acrescentaria são os dados de estudo recente do CNI, mostrando que os alunos egressos do sistema S têm uma maior chance de empregabilidade, maior rapidez para conseguir emprego no mercado de trabalho e 25% de bônus em relação a outras pessoas com nível técnico. Então, nós temos todas as razões do mundo, os modelos de outros países, as evidências do mercado de trabalho do nosso país e de outros, que sugerem que seria muito mais adequado para a economia e para as pessoas tivéssemos uma enorme diversificação do ensino médio e que metade ou mais desse ensino fosse voltado para as ocultações, para as quais existe emprego, para as quais existe serviço e para as quais, inclusive, a gente importa mão de obra de outros países. Então, concluindo a minha terceira parte, a pergunta fundamental, não as perguntas, me parece que seriam relevantes para esse para esse grupo do Congresso é. Por que o Brasil é diferente de outros países? Qual que é a questão? Nós fazemos isso para aumentar a equidade? Não. Nós vivemos um país que é muito ruim na história de polícia de equidade. Mas o político dos Estados Unidos tende a aumentar a exclusão social e a educação e, infelizmente, da forma como ela é feita hoje, ela está dando chance para todo mundo, mas aumentando a diferença. Então, não é por uma questão de equidade que nós promovemos um ensino médio igual para todo mundo. é para promover qualidade? Não. Se você compara, 9% dos alunos que terminam o ensino fundamental sabem competências matemáticas básicas. 5% sabem o ensino médio. Então, não é para melhorar a qualidade que a gente faz esse tipo de política. Então, eu fico pensando, engajando, e provocando aqui a reflexão de vossas excelências. quais seriam possíveis causos? Por que o Brasil insiste em andar na contramão do mundo atropelando a sua população jovem? Não é? a pessoa cultural. Quer dizer, o brasileiro tem uma dificuldade com o trabalho, sobretudo o trabalho que suja a mão. Não é que tem dificuldade em lidar com isso. Não, nós vamos agora a sete das domésticas, sobre essa questão de... Tudo que é trabalho não é um assunto muito tranquilo no país e tudo que é trabalho manual parece que é de segunda classe. ou é considerado de segunda classe. Depois tem o corporativismo. As matérias, aí o deputado vota inclui o canto, o desenho, a arte, a público e tal. Aí tem três matérias, tem matérias, tem oito matérias. Ninguém está cansando nas pessoas. Está pensando nos grupos de produção que enchem essa casa aqui e fazem votar. Um terceiro seria a qualidade de reflexão. Falta reflexão sobre a questão, uma teologia, não esse é o caminho, o resto do mundo está errado, nós é que sabemos, nós é que temos a grande luz. Mas então, as outras explicações, o primeiro entendimento da sociedade. Porque se você pega um jovem e mostra para ele, quem tem ensino superior ganha três vezes mais que tem ensino médio, ele vai ficar tentado. O que ele sabe é que ele vai morrer no meio do caminho. e que no pau de cedo já tem que ser os outros portugueses. Então, a falta de esclarecimento, quando você mostra e não explica os outros numa sociedade pouco esclarecida, pode explicar um pouco disso. E, evidentemente, oportunismo. Quando você vê, por exemplo, a Confederação das Indústrias não brigar por isso, e ela que paga o custo dessa educação mal feita porque ela tem que fazer o seu trabalho, estoura. Será que ela, por ter uma brecha aí no cronateco, ela fala não, eu ganho meu dinheiro aqui, vou ter mais uma comissãozinha aqui, deixa aqui que eu me venho. Então, quer dizer, não dá para explicar por que esse país como o Brasil não se incomoda de ser diferente do resto do mundo, o mundo que é dessa forma, que atropela a sua população, que causa escravos brutais na vida das pessoas e não se dá conta disso. Continua insistindo nesse modelo único de ensino médio. Bom, essa é uma pergunta que acho que cabe a vossas excelências aprofundar. A outra é, por que a taxa de retorno do ensino médio é maior do que o ensino acadêmico, mesmo no ensino médio? Quem faz o ensino profissional ganha mais do que quem não faz o ensino profissional com o mesmo nível escolaridade? E aí tem uma reflexão muito importante, que a educação, nós todos sabemos, todo mundo sabe isso hoje, tem um impacto cognitivo muito grande. Ela dá habilidade, dá conhecimento, nós sabemos que isso transforma em vida. Mas no caso do trabalho da formação profissional, os fatores não cognitivos da escola possivelmente são muito mais importantes. E eles são tão mais importantes quanto menor é o nível cognitivo da tarefa. Ou seja, quanto mais manual, quanto mais operacional, quanto mais técnico que é um trabalho, mais o comportamento, a habilidade, a disciplina, as normas é importante para o sucesso profissional. E o que acontece? A escola técnica boa, a escola profissional boa, o sistema de aprendizagem bom, eles ensinam muito esses valores. A escola acadêmica não ensina esses valores. E muitas vezes perverte esses valores. A escola pública brasileira, de modo particular, é extremamente perverta nesse sentido. É uma escola que não valoriza a contralidade, que não valoriza a retação, que não valoriza o cumprimento dos deveres. Como é que isso vai formar uma força de trabalho que foi formada num contexto em que essas coisas não são valoradas? Em que a disciplina, o respeito, etc. E que são fundamentais para o sucesso no mundo de trabalho. Então, uma das razões naquelas quais a formação profissional é um mecanismo adequado de gerar renda para as pessoas é que, além de habilidades cognitivas e técnicas importantes, ela é melhor para ensinar habilidades não cognitivas do que a educação acadêmica é tal como nós a concebemos para a mesa e fazemos no Brasil. Bom, eu nos deixo com as duas reflexões e com algumas sugestões. O que que precisa ser feito, né? Se a nossa excelência pudesse ter o poder da caneta aqui, né, e o propósito. A única coisa que o Brasil precisa de fazer o dia que tiver consenso, nem o menos da condição, é mudar a LDB. Porque a LDB tem que viver com o ensino médio, como em todo mundo, tem que ser diversificado, tem que ser amplamente diversificado. Não é segunda, que aí eu lê todas as aplicações disso. Mudou, de importante seria a lei de estágio. A lei de estágio que eu mostro oficialmente que eu sou aprovada, não permite despejar o trabalho. Não é? Você não pode chegar perto do trabalho. Você tem que ficar a 10 metros do trabalho, 20 metros do trabalho. Você não pode formar uma cultura do trabalho sem ensinar as pessoas a trabalhar. Mas nós temos que perder o medo, a vergonha de trabalhar. O trabalho é uma coisa nobre, honrada, aprende-se com o trabalho. O empregador não é por definição um vilão que está querendo explorar todo mundo. Há leis para proteger essas coisas, mas a lei de proibir o estagiário chegar perto do trabalho é uma lei que é contra a sociedade e que precisaria ser revista e ela está nesse contexto do ensino médio. O terceiro, que é a lei de aprendizagem. Nós tínhamos uma mecanica de aprendizagem interessante e hoje não temos mais porque a lei dificulta isso aí. E o cromatec, que é como o FAT, que é como todos os antecessores deles, é um desvio de orientação, é um remendo de uma coxa que não está em consciência e que distrai o país da sua grande missão que é o ensino médio. Hoje, quando você vê lá na conta o cromatec, a clínica da morte anunciada, não faz o ponto com a gastação de dinheiro apressada, sem nenhum controle, sem nenhum objetivo e que, como o FAT e essas antecessores todos, como já é sabido, não vai levar a lugar nenhum. Agora, o mais importante não é o desperdício de dinheiro, isso acontece em todo lugar, é que distrai o país do problema da formação do ensino médio, da juventude, do crime que se comete, do extermínio que se comete ao forçar o país a ter um programa único no ensino médio com o nome de uma tal educação geral e que, no mesmo caminho, atropela mais da metade da sua população. Mas, como eu sempre recebo esses convites da Câmara, vem, não é mesmo sabendo que isso é uma política muito difícil de mudar, muito difícil no momento, mas, pelo menos, a disposição de Vossas Excelências de abrir o debate na educação e agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado. Quero agradecer, né, pela contribuição do professor Gilmar Súcio Oliveira, presidente do Instituto Alves Humberto. É, quer dizer que nós estamos entusiasmados, nós estamos acreditando que vai mudar alguma coisa do ponto de vista do entendimento ao término dessa comissão. A gente tem buscado uma articulação conjunta, né, com todos os secretários estaduais de educação, vamos promover uma rodada de debate juntamente com os secretários em cada estado e temos também estabelecido um debate compartilhado, vamos dizer assim, com o Ministério da Educação. Até porque o senhor expôs muito bem, todos os indicadores, né, são péssimos, vamos dizer assim, no futuro atual do ensino médio, né, seja do resultado da avaliação, né, que é 3.5 na média no Brasil, seja da capacidade de aprendizado da portuguesa, matemática, né, também, e também do ponto de vista salarial, conheci um pouco esses indicadores, né, do futuro, da perspectiva, né, a maior escolaridade de quem para na metade do ensino médio, que é a metade, né, que a metade não dá conta de chegar, a outra metade para no meio, né, que demonstra também que ele é meio chato, né, assim, meio sem sentido, né, é um pouco atraente. Então, estamos aí um pouco entusiasmados nesse sentido. Então, quero dizer que essa contribuição é muito positiva para o nosso debate, né, eu acredito que a lei de transificação, na verdade, no seu artigo 35, trata um pouco sobre o que o senhor defende do ensino médio diversificado. Eu acho que a implementação da MPB ou a interpretação que está um pouco equivocada, né, porque no artigo 35 diz que a escola básica, o ensino médio é a etapa final da escola básica. Então, a etapa final teria que cumprir no mínimo três finalidades, né, que é, de fato, é, de fato, preparar o jovem para a continuidade do ensino, né, que eu acho que é uma parte que chamamos de protegente, né, o conhecimento geral, mas também diz que é importante desenvolver as habilidades laborais, preparar o jovem para o mundo do trabalho, né, e depois também formar um jovem crítico, né, com exercício pleno da sua cidadania. Eu acho que nós paramos na primeira, não é? Não sei se, talvez, pelo convite de política que nós estamos criando, até o próprio Enem que eu defendo, mas o Enem ele vem reforçando esse aspecto da escola do ensino médio como uma escola de conhecimentos orais, né, que eu perdiu, e de fato, nós não conseguimos diversificar o ensino médio no Brasil. Então, esse é o grande desafio, a grande perspectiva mesmo é uma escola integral e integrada, né, do ponto de vista da sua formação. talvez seria uma lição correta, principalmente a história do Brasil. Mas concordo também que temos uma crise no Brasil que eu chamo de síndrome do doutor, né, nós alusamos demais a academia, né, nós alusamos demais a universidade. E a universidade, do outro lado, muito distante da sociedade, né, é o que a gente costuma dizer, fora, fechada dentro dos seus muros, né, pouco se faz da aplicação do conhecimento. Isso também faz a universidade cada vez ficar mais distante do seu povo, apesar que há um movimento permanente de fazer a aplicação do conhecimento, mas ainda um pouco distante, né. Eu acho que o modelo que o governo criou dos institutos federais é um modelo interessante, né, que é um modelo voltado para a escola integral, é evidente que não, tem uma política forte de ampliação, que faz parte do Pronatec, né, já ampliamos aí quatro vezes o número de instituições existentes nos 100 anos da República, né, é um modelo que busca, de fato, fazer essa escola integral integrada, mas é evidente que é um modelo que tem um custo muito superior, né, às escolas do ensino médio sobre coordenação dos espaços. Então, eu mesmo tenho discutido e defendido que talvez seria interessante a gente ampliar o modelo de escolas técnicas no Brasil com uma concepção, digo, cumprir um papel de transição do modelo, porque mesmo que a gente planou uma mudança curricular, pedagógica, diversificada, eu acho que tem problema na raiz, que é como são formados nossos professores, nossos educadores, são meus levantores, a nossa censatura era disfarçada do bacharel, então nós é uma dificuldade grande, e não temos ainda na rede estaduais, que são responsáveis pelo ensino médio, uma carreira de professores na parte tecnológica e profissionalizante, então nós temos aí um grande desafio, de repente, a ampliação da nossa rede federal para cumprir uma função da parte tecnológica, seria um passo importante nessa transição, que na verdade o Pronatec do ponto de vista dos custos subsequentes, Bolsa Formação, busca fazer, mas concordo totalmente com o senhor que não é para resolver o inocente do debate, é para fazer uma resposta imediata perante uma necessidade de mão de obra no país, que todos os setores industriais têm dito em pesquisa, ou seja, pesquisa da confederação da nossa indústria, que o poder no Brasil pela primeira vez não é ler dos empresários, não é mais a questão do juro, não é mais a questão do crédito, e sim uma preocupação na falta de mão de obra qualificada para a continuidade do desenvolvimento econômico do país. Portanto, eu quero aqui de fato agradecer a bela contribuição, queremos contar com a participação do senhor no final desse debate, a gente poder estar dialogando, e quero passar aqui a palavra para o senhor para o professor Javacito, que nós vamos abrir para os melhores deputados. Muito obrigado, eu queria só comentar dois aspectos da sua fala, essa questão do ensino integral-integrado não dá certo, toda a evidência que existe no mundo, o meu banco mundial fez uma pesquisa muito grande comparando modelos, e não se tem a ver com aquela questão do êxito para a formação profissional, quando você pega os seus modelos, o que é acadêmico, o que é profissional, o que é integrado, o integrado perde em todos os sentidos, em todos os comparações. Isso é o problema da água e ódio na mistura, não é? A água e ódio na mistura. O problema que tem no prazo disso aí é o entendimento do que é formação, o que é educação, porque uma boa formação profissional não é educação. Isso é um preconceito elitista que nós temos quanto ao trabalho, quanto à formação profissional, que nos acha que não. Isso é, mas também aquilo é fundamental. porque nos países desenvolvidos, eles formam as pessoas, na língua alemã, por exemplo, a palavra building, quando se aplica a educação, tem uma formação profissional, a mesma palavra, a língua junta é isso. Porque educação é educação, educação pelo trabalho. Então, o nosso problema, o nosso preconceito contra o trabalho. E é isso que nos dificulta enxergar as formas de fazermos e desenvolvermos modelos adequados. Quando você pega o país único do mundo, o modelo interamericano, que é da escola inclusiva, que é um pouco, de certa forma, muito agrante, agrante, ele está dentro da cultura, primeiro, que não tem nada contra o trabalho. Pelo contrário, lá não é proibido o trabalho infantil, lá a criança pode entregar jornal, lá as pessoas trabalham sem medo. Então, não é uma cultura contra o trabalho. Depois, dentro da escola acadêmica, tem vários espaços de formação profissional sempre com a gente. Agora, mesmo naquele país, nos últimos anos, dos 20 e 21, surgiu um novo modelo chamado career academies, que é exatamente um novo tipo de ensino médio, voltado para as áreas de serviço, para as áreas mais aplicadas, e que surge, que cria espaços diferenciados. Quer dizer, todas elas são integrais integradas. Quer dizer, integral e integrada não tem que ter. Português, matemática, esposa, não tem que ter. Integral e integrada é tacuí. Integral e integrada é qualquer coisa que você aprende, tem que se sentir, tem que ser crítico, tem que se adaptar. E não que tem que ter um currículo igual de só se você gravar e fizer isso aqui, que você pode fazer outra coisa. Quer dizer, é esse erro de concepção que nós precisamos de entender que é um erro e depois ser capaz de superar. O segundo comentário, desculpa, que eu estou me alongando, mas serei breve, é a questão do ministro federais. A forma empírica de abordar o problema é a pergunta seguinte, o custo, você vai perguntar, eu já sabe que é mais caro, mas isso é importante para a nossa sociedade que quer cuidar. Mas a pergunta é, para onde vão esses alunos? Por que é que os alunos que vão para as escolas federais vão para a universidade e os alunos que vão para os senais estão que o mercado de trabalho? É porque uma escola forma para cá, o trabalho é que não forma, a outra menina chega lá para meio dia, ele fala assim, porque vai para a universidade, vai para a universidade, vai para a universidade. As pesquisas que tem no Ministro Federal, as matérias que os alunos menos gostam são matérias técnicas. O preço que ele paga, vai ter uma boa escola na minha cidade, eu sou inteligente, eu não vou fazer. Eu vou pagar o preço de fazer uma matéria de profissional porque eu quero fazer direito de engenharia na Federal. Então é um custo caríssimo que o país paga, não lê meus alunos, não tem modelo de informação profissional, não tem nenhum professor que jamais trabalhou na empresa, não forma o outro da sua vida, e não leva muito mais a trabalho. Então é um desvio duplo, um desvio de conceito e um desvio de alteração. No país, se de analisar isso com frias. É uma distorção enorme, claríssima, de pessoas que não têm a menor competência para fazer isso, que não são do ramo, e que exalem os recursos públicos em uma sentença de escola que nós temos milhares delas num formato muito mais aderente à realidade do país e à natureza da formação profissional. transformar jovens no mercado de trabalho que não são do que eu sou de mestre, e um mestre forjado na sua lide do abate. Então é muito mais inteligente para um país acreditar como professor certificado, como professor em profissional, do que criar formações específicas, acadêmicas, que um camarada que nunca vivia o mundo do trabalho que vai ensinar aquilo que ele não viveu. Bom, vamos lá. Vamos lá. Jéssimo, Rodrigo, Chico Lopes. Primeiro, então. Então, Chico Lopes, pela ordem. Pela ordem. Professor. Pois eu atirei no lugar certo. Eu atirou no que viu, matou o que não viu. Primeiro, professor, que eu fiz toquem parte dessa discussão, dessa comissão, por dois motivos. Primeiro, porque o nosso presidente, eu fiz parte na minha idade, eu fui sendo presidente numa comissão de jovens na legislatura passada e vi o empenho dele preocupado com a juventude e eu já estava sendo beneficiado pela prioridade nessa comissão que ele criou. segundo, é que a minha origem é do tempo da escola de artífices em que se filmava o pessoal fazer ser saudador, macineiro, invernizador e não tinha a figura do professor, nem a figura do mestre, é o que sabia fazer. se não soubesse fazer, não adiantava. E a educação levou, levou cascudo. Passava, quando você aprendia, é que você ganhava os primeiros cinco mil reais por semana. Tive a sorte de ir para o Senac, qual era o Senac? De cada dez empresas que tinham, cada empresa que tinha, dez funcionários, um era obrigado a estudar duas horas e meia. Se for o Senac cobra. E cobra caro. Isso foi criado pelo Várvara, e tal, e tal. Isso eu me entusiasmando e terminei sendo inspetor de aluno no Senac, substituindo professor, e entrei para o termino sendo professor daquela casa. O comunismo atrapalhou a eles, no lugar dele, eu estava para fora, eles me botaram para fora. Então, mas eu fiquei sempre preocupado, porque o Quente era o Liceu do Ceará. Nós só iam lá o pessoal da classe média, e quem podia, a farda bonita, etc. Disse de sete setembro, eu ia lá bater palma, porque o meu colégio não marchava, porque nós não era considerado da sociedade. Agora, mas eu vejo a discussão na educação, me parece que tem dois tipos de educação que se discute, a pública e a privada. nós não temos sistema educacional para os dois. Parece que para o público, é para igreja, francês, flacal, 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 o tribunal, o tribunal, o tribunal mandou, teve, fez o diploma e está dando uma revolução dentro, porque tem que ser doutor, bisdoutor, não sei o que. E quem é doutor lá não dá aula no primeiro ano, ele só quer dar aula para doutor, para o do doutor. Então, eu vejo essa dificuldade que eu coloco, mas não vejo com muita facilidade de resolver, porque eu presidi no PNE, uma comissão daqui muito importante, um problema dos professores da universidade pública e privada. A universidade, o presidente disse que a Constituição brasileira que é para a privada e pública, disse que não, nós somos independentes, nós não queremos fiscalização do Ministério etc. Então, a gente vê que é azul. Agora, 75% do aluno está na universidade privada e apenas 24% está na universidade pública. Portanto, o que o senhor está dizendo aí, eu acho que nós temos que pensar de voltar mesmo na educação voltada para a realidade do nosso país e para as nossas necessidades. Meter a mão no elmo se lava depois e se o dinheiro vem tão honestamente, como qualquer outro. Então, vários auxiliados mecânico, mecânico, quando era menino, aprendiam lá. Sujar a roupa, a mão de ela, etc. Depois foi curso renaio, começou a ensinar mecânico, soldado elétrico, etc. Mas também a indústria gostou e começou a cobrar. Passei o seu corpo corrente. Então, nós temos essa oportunidade de rir, o senhor pode esperar que a gente não queira fazer muita coisa, mas os que estão aqui são chegados à educação, gostam da educação, têm uma preocupação com o país, acho que uma era lula não é o ideal, mas nós já temos escola com teto integral, que talvez não seja o resultado melhor, mas só os relacionamentos alunos em si, nós já estamos dando ajuda para o crack desaparecer um pouco das escolas. Acho também que a interferência do mundo privado no ensino é pesado. É pesado. Esse pessoal tem uma força que bem que o senhor nem imagina. Portanto, é mais uma contribuição que nós estamos recebendo do senhor e eu recebo com muito bom grato porque nós fizemos no Ceará, presidente, a nossa audiência pública. Eu tive a delicadeza de chamar o presidente do sindicato dos proprietários de colégios em Fortaleza, que são potência também. E ele deu uma boa contribuição porque eu quero ter um e-mail. Ah, nós estamos preparando para o e-mail. Diga a mesma besteira quando se crê os cursinhos no Brasil. Por que se crê os cursinhos no Brasil? O regime militar resolveu profissionalizar todo mundo. Era a administração, era isso, era aquilo, o vestibular, o que eu fico aqui em pediologia. Aí se formou os famosos cursinhos para preparar os filhos aí para entrar na universidade e como a nossa formação era só teórica, não tinha torneiro, não tinha isso e aquilo, nós tivemos que entrar no curso igual as outras pessoas. Portanto, eu acho que a preotação, a contribuição do senhor é justa, boa, e eu tenho impressão que nós vamos fazer um bom relatório e vamos dar uma boa contribuição. Se isso vai acontecer, só Deus dirá. Obrigado. Obrigado, deputado Chupolato, professora, deputada Dorinha, certo. Olha, na verdade, eu não sei nem como começar, João, porque praticamente acho que todos nós temos uma noção da situação do ensino médio e do grande problema, o fato do ensino médio noturno e a qualidade ainda pior do ensino médio noturno, quem está no ensino médio noturno que não trabalha, está ali porque deveria ser quem precisa estar à noite que trabalharia, mas não trabalha, a escola com currículo que é uma curta de retalhos, professores que são mal formados, eu acho que apesar de tudo e da ruindade que tem, a melhor coisa não é a merenda que parece ser o que é no caso do ensino médio. Mas, assim, a gente tem que tentar encontrar uma alternativa do ponto de vista do que que nós podemos construir. Isso é de uma afirmação que eu fiquei preocupada em relação à questão do Pronatec. Porque a visão que eu tenho hoje, por exemplo, do Pronatec é que ao contrário, quem está tomando conta do Pronatec, dirigindo o Pronatec, é o CEMS. O gosto do dinheiro está indo para o CEMS. a agilidade que eles têm e o conhecimento já construído e a experiência também dá essa rapidez para eles. Não estou precisando mais passar pelos conselhos para pedir autorização que era uma burocracia que eu mesmo fui contra em relação à abertura que foi dada. Então, eu tenho a impressão que o Pronatec, ele vai provocar uma entorzão de uma maneira muito rápida se a gente não conseguir mudar o modelo tradicional, ao contrário. Quando a gente olha a estação profissional que os estados têm com rara exceção, são muito ruins, arremesos. Se no médio integrado, que o mínimo termina, sempre existe um laboratório. Até para fazer concurso público para a estrutura da rede estadual, ela é complicada porque são cursos que podem ter duração em uns casos em duração temporária. E o estado é muito lento para essa mudança. Então, fiquei preocupado que você comentasse porque você fez essa afirmação do arremedo do Pronatec, né? E, por outro lado, também do próprio modelo. Eu acho que a gente tem no Brasil uma coisa que não é só o ensino médio. A gente tem um sistema ruim demais que no ensino médio a coisa acaba se complicando porque o fundamental é ruim, não cumpre a tarefa dele de fazer uma base para que no ensino médio você pudesse ousar e ter diferentes caminhos, diferentes alternativas. No ensino médio virou uma passagem e não acho que é só no Brasil. O que eu acompanho é que o ensino médio tem problema acho que quase no mundo inteiro em termos de modelo. Até onde eu acompanhei as instituições. Então, se eu pudesse aproximar um pouquinho essa fala, foi muito rápido quando você colocou os modelos de diferença em termos de mundo, se eu pudesse dar uma focada no que você quis dizer, porque se ele não tem identidade ele sabe que não tem. Mas o fato de não ter identidade, ele é um que tem um monte de arremedo, mas eu acho que não é um governo só nosso. Eu até onde conheço inclusive o modelo de formação que acontece na Alemanha, eu acho que é um modelo extremamente interessante. que lá não tem vergonha de fazer formação com as empresas. Ao contrário, quem entende de formar para o mercado de trabalho está formando e a um vergir para a escola é a escola que vai para dentro do espaço formativo. Ok, bom, aproveitar então. Pode... Ok, gente, pode... Vamos lá, Jesus Rodrigo, deputado. Bom, professor Jean Batista, eu sou da área da educação, que eu vi só que me dividir um pouco e está tendo uma discussão sobre a seca. E acho que a questão da seca é muito estruturante para a minha região sobre o Nordeste, sobre o Piauí. Mas a educação vem mais atrás ou mais embaixo também como ação estruturante. E algumas coisas que o senhor falou aí me deixaram assim, de certa forma, preocupado. A sua crítica, por exemplo, à questão dos institutos federais da educação. nós temos que o governo anterior, que eu digo, de outro partido, não criou nenhuma escola técnica federal. Este já foram várias e no terceiro governo já finalizando que serão mais e mais e mais. E não é para servir, então, e se não está servindo, realmente não abre uma preocupação. Eu, no meu tempo de estudante, tinha a convicção de que eu estava indo para o ensino médio, ao contrário do que fez o nosso Chico Lopes, que foi aprender uma arte, eu ia para a escola aprender outras coisas que eu sabia que eu nunca ia precisar, de biologia, de química, de física, que, com certeza, eu nunca ia precisar. e às vezes eu, como gostava muito de trabalhar e aprendeu a fazer outras artes fora, também a fazer bolas, fogos e etc. Tudo que tinha um vizinho lá que fazia isso. Então, eu realmente não fui preparado para o trabalho, mas para, realmente, passar no vestibular. Bom, a minha crítica ao que a gente chama hoje de currículo, de grade, curricular de matérias, é que, realmente, ali nós deveríamos mudar significativamente muita coisa e entrar nessa área da preparação para o aluno. Essa história, também, que eu queria que o senhor abordasse, da criança ou do jovem já trabalhar e que o trabalho dignifica e não diminuiu. Nós temos hoje como grande chobel, da educação, a escola de tempo integral. Então, se a criança está no tempo integral, ela vai trabalhar, digamos, um pouquinho, a um que hora. Eu pedi um professor na saída do amigo que ele pediu que eu fizer proposta para alterar duas coisas. A lei da palmada e botar o menino para trabalhar no intervalo que o pai precisava ir almoçar. que o pai precisava ir almoçar, o menino chegava da escola e podia ficar ali no caixa do supermercado, fazendo uma coisinha ali enquanto o pai almoçava, tomava um banho para voltar. Então, ele queria que alterasse isso. Tem que permitir também que o pai desse uma palmadinha na criança, de vez em quando, que ele corre o risco de até ser preso e acusado lá pelo conselho tutelar. Então, como é que a gente concilia um trabalho de criança mesmo, de maneira simbólica, com escola do tempo integral. E, digo também o seguinte, uma convicção que eu tenho, que eu falo muito em diferenças regionais, porque o Nordeste é a região mais pobre, e diferenças de classes sociais. Mas, se a gente disser que na área da formação e da qualificação, a diferença ela termina sendo pessoal. Em qualquer lugar, se você está na região mais pobre, se você tem uma qualificação ou de mecânico ou de pedreiro ou de março ou de qualquer uma outra área, se você não está, teoricamente, não estaria desempregado sensualmente no momento como hoje. Então, vamos qualificar as pessoas que não têm médicos desempregados, não têm dentistas, talvez até em um lugar tenha mais, mas porque é um emprego muito maior, mas com certeza não estaria passando fome com muitas pessoas que não têm nenhuma qualificação. Isso é importante para esse assunto. e aí, fechando, é porque eu acho que o nosso ensino parece que foi montado com aquela mentalidade antiga do século passado de que o filho do rico ia estudar na Europa, estudava na Suíça, nos meus colégios, e os nobres estudavam, estudavam, estudavam. E nós só queremos também só estudar, estudar e trabalhar pouco e qualificação pouco. Então, eu acho que realmente existe aí um erro no nosso currículo, no nosso ensino médico, que termina sendo uma base para a vida, porque não pode falar no ensino infantil, que aí ainda não é muito bem, mas a base mesmo para o ensino médico precisa muita coisa mudar. Obrigado, deputado. Jesus Rodrigues, com a palavra o autor do requerimento do deputado Arroen. Em primeiro lugar, eu queria me desculpar pela frase na chegada aqui, me justifiquei pessoalmente ao professor João Batista do Oliveira, em um assunto de força maior, mas gostaria de saudar essa audiência pública aqui. E como não assistia à exposição inicial, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor João Batista sobre o que seria o modelo do ensino médio ideal. Se ele fosse nomeado hoje ministro da educação, que proposta ele faria? Porque, no artigo recente, o doutor Cláudio de Moura Castro, dizia que havia duas alternativas, duas grandes alternativas do ensino médio diversificado no mundo. Uma americana, que era uma mesma escola em que alunos faziam o seu currículo através de disciplinas eletivas, quer dizer, o próprio aluno montava o seu currículo de acordo com o seu foco de interesse. E havia um modelo mais europeu em que o aluno ao terminar o ensino fundamental, ele tinha basicamente duas grandes alternativas. alternativas de seguir a carreira acadêmica e aí ele teria três escolas diferentes, uma para ciências humanas e sociais, uma para ciências biológicas e outra para ciências da natureza, para física, química e matemática. E um segundo modelo de escola que era a escola profissionalizante. Então, ele teria basicamente aquela cadeira da língua e da matemática e o resto das cadeiras seriam profissionalizantes. E a pergunta que eu faço é realmente isso? E no caso dessa escola profissionalizante, eu creio que seria uma escola do tipo a escola do sistema esse. É realmente assim que funciona? E se é assim, qual desses dois modelos seria mais adaptável à realidade brasileira? Claro, professor. Eu vou tentar para o professor breve, as perguntas são profundas, aí eu vou falar as pessoas gerar aqui mesmo e depois a gente está mais específica. a primeira coisa do trabalho. Se a gente estudar a história da humanidade, a gente vai ver que as crianças sempre trabalhavam. Dá lá para aprender cata fruta, cuidar dos meninos, etc. Na sociedade moderna industrial, pós-industrial, o trabalho da criança é estudar. Então, a única forma de trabalho infantil legítima é estudar. Isso, hoje, pela legislação brasileira, é uma boa lei, não só é obrigatório para a criança, mas é obrigatório que o pai coloque a criança para estudar. Isso é muito bom. Então, a ideia de que a criança tem que ajudar a família é equivocada, a família tem que ajudar a criança. Então, esse pai que acha que o menino tem que compor ainda familiar, ele não entendeu o papel de pai e o poder público tem que proteger essa criança, porque a educação é fundamental para que essa criança opere em um mundo que exige cada vez mais conhecimento e habilidades. E, para isso, nós temos um ensino obrigatório e que seria basicamente o ensino fundamental 8, 9, 10, 11 anos, depende do país, depende da sua inserção. Mas, menos do que isso, nós vimos aqui a população brasileira, mesmo que o ensino fundamental faz chance no mercado praticamente zero e o grosso das pessoas começam aí a partir do ensino fundamental. do trabalho infantil. a escola só vai ajudar a criança verdadeiramente se ela ensinar a criança valores do mundo do trabalho. Outro dia, eu vi um livro que chama Tudo o que eu aprendi na vida aprendi no Jardim da Infância. E o outro livro era o Jardim da Infância e já foi tarde se aprendemos essa ideia das coisas iniciais. Se a gente não aprende no início da vida os valores importantes para a convivência social e para o mundo do trabalho não vai ser depois de formar o doutor com o bacana nem. A escola, mesmo sendo o lugar do trabalho infantil e obrigatório, ela tem que ensinar coisas que hoje ensinam. Primeiro, ir na escola, chegar no horário, fazer bebê de casa. Quer dizer, esta maneira como a educação sendo obrigatória contribui para o mundo de trabalho. Mas ela deve ser uma educação geral, acadêmica, nos anos iniciais, ensinar as pessoas. O que acontece hoje? Qual é a grande prisão da pessoa que termina o ensino fundamental hoje com 16, 17 anos? É que ele não sabe matemática o suficiente para ter opções na vida. Quer dizer, ao não ensinar a criança, a escola tira dele opções. O único que a pessoa precisa hoje, no mundo contemporâneo, inclusive brasileiro, para exercitar opções, é ter, pelo menos, 50, 60% do conhecimento básico do ensino fundamental. Hoje, 9% adquiremos. Nós vamos tomar mesmo o direito de optar. Depois, criamos opções. Criamos as questões que ele ensina disso. Então, essa questão do trabalho infantil é sério, o trabalho infantil é estudar, mas, casa e a escola de ensino fundamental, ensinar a viver, ensinar a conviver, ensinar o valor do trabalho e o importante do trabalho. No caso da criança, o trabalho era estudar, fazer o dever de casa, estudar a lição, respeitar o professor, não roubar o lápis dos colegas, não colar na prova, etc. Tudo isso são valores fundamentais para a natureza desse trabalho, que são essenciais para a sociedade. A outra questão que eu vou chamar a atenção de vossos proventos é a questão da discussão brasileira. Nós somos contra o ensino técnico e profissional e somos o país do mundo que tem mais ensino profissional do nível superior. O mundo já aboliu, o mundo moderno, já aboliu o ensino profissionalizante superior porque ele está no mundo de preparar as pessoas com um mercado muito incerto no nível superior. E nós adiamos a profissionalização quando deveríamos adotar, o mundo faz profissionalizar as coisas mais simples antes e deixar para o pobre eu botar para o mestre para o doutorado as coisas mais complexas. Lá de novo a gente erra na dose. Em vez de ir para o pato de Bolonha, a gente vai para o cobrativismo. Tem que me comunicar em administração, tem que me exportação, tem que me ilogia. Não tem mercado para esse tipo de coisa. Mercado é dinâmico. Então nós temos essa distorção brutal em adiar a profissionalização ao invés de fazer a indivência. Então antes de responder a professora Edalina, eu vou responder o deputado Raul Henrique aqui na pergunta. Se eu fosse o ditador, o que eu faria? Mas eu faria em todas as crianças. O meu aula, o aula da política pública, tem que ser promover o bem-estrade no mínimo e desbolados sociais. É para isso que existe política pública. Então, o que é melhor para a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas que vem de uma origem social mais limitada? mais difícil. Então, o que se comporta em uma sociedade como o brasileiro? Principalmente, na educação pública, na Secretaria de Educação, cuidar de metade das pessoas fazendo o ensino acadêmico atropelante com a universidade. Agora, para isso funcionar, nós teríamos que mudar o vestibular. Nós teríamos que ter o vestibular como tem no resto do mundo. Fazer um mínimo de exigência de língua, talvez matemática, fazer o português matemático, e aí opções que as pessoas podem ter. Enquanto tiver todo mundo que fazer igual, você não vai conseguir nem fazer um ensino acadêmico que atenda as várias demandas. Mas eu diria que no máximo 50% da demanda deveria ser atendida na área acadêmica pela Secretaria de Educação. Isso que elas sabem fazer. Eventualmente, o setor de educação poderia fazer duas outras coisas no ensino médio. uma que seria na formação de profissionais para a saúde porque é uma habilidade muito técnica. Então, isso poderia ser feito. E a outra é a formação de cuidadores para a educação. Acho que também isso poderia um antigo curso normal na forma moderna. Isso caberia dentro de uma educação. Mais de 10, 15%. E tem uma demanda e uma necessidade enorme disso. Pessoas que sabem cuidar da criança que vão ter essas habilitações. Agora, o que é o ensino técnico? O ensino técnico, o que ele é? Ele é aquele ensino que responde à demanda do mercado. O que o mercado precisa? Qual é a grande quantidade de gente? 70% do mercado que trabalha hoje é para serviço. Mesmo do serviço, metade é para vendedor, é para atendente, para pessoas desse tipo de habilidade. 10, 15% para habilidades técnicas industriais e alguma coisa ou outra especializada. Então, a taxa especializada do ensino médio técnico é muito pequena. dessa parte, ninguém cuida melhor do que o sistema AES e cuidaria melhor se não obrigássemos a ele fazer ensino acadêmico. Então, não brigamos hoje. Nós faríamos muito melhor as coisas que ele sempre fez se não tivesse esse carro. Parte técnica, parte agrícola, etc. na outra parte, na parte de serviços, o que é a parte de serviço? A parte de serviço é você aprender a conversar com as pessoas, a convencer as pessoas, a organizar os dados, a se relacionar, a ordenar, mas que são habilidades que não são técnicas para aplicar isso em qualquer coisa. como é que o mundo está desenhando essas novas formas de ensino técnico? Essas questões que a professora Daurinha viu que ninguém está satisfeito. Ninguém está satisfeito por isso, porque não tem mais aquela compartimentalização antiga, mas você tem novas áreas genéricas de atuação que virem de um lado conhecimentos gerais, tem que saber montar um pouco, tem que saber operar um computador e alguns conhecimentos de técnicas específicas que podem aplicar em qualquer setor. Então, aí, quanto menos regulação tiver, melhor para que essas instituições respondam às demandas dos seus mercados. Se é mais vendedor, se é mais comprador, se é mais isso, se é mais aquilo. Eu mencionei há pouco e agora antecipando a resposta da professora Daurinha, uma das tendências mais flexíveis que tem hoje no ensino médio nos Estados Unidos é uma coisa chamada Career Academies, que é uma escola de ensino médio que tem uma vocação. Aqui é moda, aqui é arte, aqui é desenho industrial. Ela vai ensinar inglês, vai ensinar um pouco de matemática, vai ensinar um pouco de química, vai ensinar... Diz que a química... Tudo é importante na vida, até para entender a seca. Quer dizer, o tempo dessas coisas é muito aplicado a uma área em que o jovem tem a motivação, que ele vai aprender a aplicar. E essa escola tem pouco de professor que dá o inglês, etc., e muito de gente do mercado que vai lá ensinar como é que vende, como é que estrutura, como é que se mede com o tecido, como é que você tinge, etc. Então, muito do que precisa para diversificar o ensino médio, esses 30%, 40%, tem que ser algo extremamente desregulado, não dá uma carteirinha igual o brevê de piloto, mas ele dá uma formação de amigo técnico, uma abertura, um engajamento com o mercado de trabalho que as pessoas vão ser capazes de fazer isso, e quem quiser e fez um curso bom, pode ir para a universidade e nada interesse o que vá. Então, 40%, 45% desse ensino médio seria isso, e as instituições do tipo do sistema S, ou outras privadas ou não, teriam vocação para isso. Certamente, instituições, o governo não tem perfil para isso, não tem o profissional para isso, e sobretudo não tem flexibilidade, porque essas coisas tem que mudar muito rapidamente de acordo com o mercado. Então, tem que ser uma instituição que tenha flexibilidade. E 10% a 15% desse contingente tem que ser o curso da transagem, esses cursos profissionais de densidade cognitiva menor, do pedreiro, das porções de menor complexidade do ocupante, logístico, etc., e que com o curso de 6, 12, 18 meses, você adquire uma oposição, adquire uma ocupação nobre, decente e necessário com os valores daquela ocupação e você não vai ser desclassificado como hoje o sistema obrigatório da chamada educação formal fácil e expulsa essa criança sem saber nada. Então, recuperar a aprendizagem na sua plenitude, não tanto, para as pessoas que têm uma escolaridade menor como as que têm gosto nisso, quanto as pessoas de educação especial precisavam desse tipo de certificação e hoje não têm. E hoje fica no meio do caminho. Então, se eu fosse ditador, eu compro, eu compro, eu compro, metade mais ou menos do ensino acadêmico, metade do ensino técnico, parte de aprendizagem, em curso de 6 a 18 meses, todo o país desenvolvido tem isso, sobretudo na Europa, e a outra parte, ensino médio, com equivalência para transitar para um centro superior, mas com uma flexibilidade, com uma densidade, uma flexibilidade muito grande para que as instituições tenham aderência com o mercado profissional. E, na verdade, em todo o país em que elas têm com maior ou menor flexibilidade, os resultados que a gente apresentou aqui mostram que a taxa de retorno do indivíduo é sempre muito maior. Finalmente, respondendo agora à professora Dorinha com um pouco mais de detalhe. Isso que o deputado falou, citando o Cláudio, é basicamente a verdade. Você tem dois grandes modelos que eu comecei falando aqui hoje. O modelo norte-americano que você diferencia dentro da escola, opção por cursos, de níveis diferentes ou cursos diferentes, e opção de escolas diferentes com vocações diferentes, como é o sistema europeu. Dentro do sistema europeu, você tem uma divisão grande que é o sistema germânico, Alemanha, Suíça, etc., em que você tem metade na FASC e metade na escola, e os outros sistemas que é mais tipo o SENAI embutido na escola onde se aprende as habilidades. Então, dentro disso, você tem as variações. O que está mudando na Europa? O que tem mudado nos últimos três anos? Desde o advento da tecnologia da automação. Todo mundo sabe, todo mundo está olhando o mundo que a quantidade de conhecimentos que as pessoas precisam de ter no futuro é cada vez maior. Todo mundo sabe disso. Quem negar isso é porque não está enxergando o mundo. O que eles estão fazendo? Aumentando a densidade cognitiva dos cursos técnicos. Muitas vezes, eles fazem isso até estendendo o tempo. Esquema 2 mais 2. Nos últimos dois anos, o ensino médio, e nos últimos dois anos, o ensino superior, um tipo de um politécnico, de um personalizante, etc. Todos eles estão aumentando a densidade cognitiva. Eles não estão dando a mesma corrente para todo mundo, mas estão aumentando a densidade cognitiva. Para operar em torno que tem a memória do computador, qualquer coisa, tem que fazer um pouco mais. Então, eles estão fazendo isso. Agora, eles estão tateando. Nessa técnica, por exemplo, a Finlândia, que é um país que pode se expor a isso, que tem um ensino fundamental de excelente qualidade. O que ela fez? Um experimento que ninguém sabe que vai dar. O corrente do ensino médio hoje na Finlândia tem 75 matérias, e o aluno pode escolher as que vai fazer. Ninguém sabe o que vai dar, mas certamente a maioria dos alunos vai escolher o que. Tem lá o sistema de orientação, tem os pais, etc. Mas ele está lá presto. É, porque lá não está presto. Então, ninguém sabe o que vai dar. Nenhum outro país... A Unidade American tem que escolher. É, mas eles têm alguma concentração. Lá na Finlândia, eu sou radical. Ninguém sabe o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas na maioria dos países tem uma vocação. Mas os países têm um, seja moda, seja comércio exterior, seja turismo, seja serviço, seja alguma coisa para orientar, para motivar e para agregar um pouco de conhecimento dos alunos. a outra coisa que está mudando é o que passava. Quando você atendia é que você ganhava os primeiros 5 mil reais por semana. Tive a sorte de ir para o Senac. Qual era o Senac? De cada 10 empresas que tinha, cada empresa que tinha mais funcionário, um era obrigado a estudar 2 horas e meia. Se fosse aprovado, perdeu o emprego. Se faltasse, perdeu. Então, o Senac foi a minha escola. Infelizmente, a gente ganhava e estudava. Hoje o Senac cobra. E cobra caro. Isso foi criado pelo Jatulio Vázaro e Itauníc. Isso eu me entusiasmando e terminei sendo inspetor de alunos no Senac, substituindo professor e entrei e terminei sendo professor daquela casa. O comunismo atrapalhou a eles e o lugar deles devem estar para fora e se botaram para fora. Então, mas eu fiquei sempre preocupado porque o quente era o início do Ceará. Mas só ia lá o pessoal da classe média e quem podia. A farda bonita, etc. Disse que em setembro ia lá bater palma. Porque o meu colégio não achava porque nós não era considerado da sociedade. Agora, mas eu vejo a discussão na educação e parece que tem dois tipos de educação que se discute. A pública e a privada. Nós não temos sistema educacional para os dois. Parece que para o público é para igreja, os seis, papá, 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 e rumo a universidade. E essa semana eu vi um noticiário e o tribunal mandou acabar com essa história para fazer o vestibulo, para fazer, para entrar na, para ser professor da universidade e obrigado por ter mestrado. O tribunal mandou, teve, teve o diploma e está dando uma revolução dentro, porque tem que ser doutor, desdoutor, não sei o que. E quem é doutor lá não dá aula no primeiro ano. Ele só quer dar aula para doutor, para o do doutor. Então, eu vejo essa dificuldade que o senhor coloca, mas não vejo com muita facilidade de resolver, porque eu presidi no PNE uma comissão daqui muito importante, um problema dos professores da universidade pública e privada. A Universidade com o presidente diz que a Constituição a Constituição brasileira que é para a privada e o público diz que não, nós somos independentes, nós não queremos fiscalização do Ministério e etc. Então, a gente vê que as outras, 75% do aluno está na universidade privada e apenas 24% está na universidade pública. Portanto, o que o senhor está dizendo aí, eu acho que nós temos que pensar de voltar mesmo uma educação voltada para a realidade do nosso país e para as nossas necessidades. Meter a mão no elmo, se lava depois e se o dinheiro vem tão honestamente em qualquer outra. Então, vários alciários mecânicos etc e tal, mas também a indústria gostou e começou a cobrar para ser seu concorrente. Então, nós temos essa oportunidade, rica, o senhor pode esperar que a gente não queira fazer muita coisa, mas os que estão aqui são chegados da educação, gostam da educação, tem uma preocupação com esse país, acho que uma era lula não é o ideal, mas nós já temos escola com pedido de agraal, que talvez não seja o resultado melhor, mas só o relacionamento já entre si, nós já estamos dando ajuda para o crack desaparecer um pouco das escolas. Acho também que a interferência do mundo privado no ensino é pesado. É pesado. Esse pessoal tem uma força que bem que o senhor nem imagina. Portanto, é mais uma contribuição que nós estamos recebendo do senhor e eu recebo muito bom grato porque nós fizemos no Ceará, presidente, a nossa audiência pública. Eu tive a delicadeza de chamar o presidente do sindicato dos proprietários de colégio e fortaleza que são potência também. E ele deu uma boa contribuição. Você perguntou, eu nem. Ah, nós estamos preparando para o E-mail. Diga a mesma besteira quando se criou os cursos no Brasil. Por que se criou os cursos no Brasil? O regime militar resolveu profissionalizar todo mundo. Era aqui a administração, era isso, era aquilo. O vestibular com o profissional com a quinta e biologia. aí se formou os famosos cursinhos para preparar os filhos ali para entrar na universidade e como a nossa formação era só teórica, não tinha ter medo, não tinha isso e aquilo, nós tivemos que entrar no cursinho igual as outras pessoas. Portanto, eu acho que a aprovação, a contribuição do senhor é justa, boa. Eu tenho impressão que nós vamos fazer um bom relatório e vamos dar uma boa contribuição. se isso vai acontecer só de liberar. Obrigado. Obrigado, deputado Chiburados, professora, deputada Dorinha, certo. Olha, na verdade, eu não sei nem como começar, João, eu não sei, praticamente, eu não sei, eu não sei, eu não sei, acho que todos nós temos uma noção da situação do ensino médio, e do grande problema, o fato do ensino médio noturno e a qualidade ainda pior do ensino médio noturno, quem está no ensino médio noturno que não trabalha, está ali, porque deveria ser quem precisa estar à noite que trabalharia, mas não trabalha, a escola com currículo que é uma corte de retalhos, professores que são mal formados, eu acho que apesar de tudo e da humildade que tem, a melhor coisa não é a merenda que parece que é o que, no caso do ensino médio. Mas, assim, a gente tem que tentar encontrar uma alternativa do ponto de vista do que nós podemos construir. Isso fez uma afirmação que eu fiquei preocupada em relação à questão do Pronatec. Porque a visão que eu tenho hoje, por exemplo, do Pronatec, é que ao contrário, quem está tomando conta do Pronatec, dirigindo o Pronatec, é o CMS. O grosso do dinheiro está indo para o CMS. a agilidade que eles têm e o conhecimento já construído e a experiência também dá essa rapidez para eles. Não estão precisando mais passar pelos conselhos para pedir autorização que era uma burocracia que eu mesma fui contra em relação à abertura que foi dada. Então, assim, eu tenho a impressão que o Pronatec, ele vai provocar uma implosão de uma maneira muito rápida se a gente não conseguir mudar o modelo tradicional. Ao contrário, quando a gente olhar a situação profissional que os estados têm, com rara exceção, são muito ruins. Arremedos. Sino médio integrado, que o mínimo termina, sem ter visto no laboratório. Até para fazer um curso público para a estrutura da rede estadual, ela é complicada, porque são cursos que podem ter duração, em muitos casos, sem duração temporária. E o estado é muito lento para essa mudança. Então, eu fiquei preocupada que você comentasse por que você fez essa afirmação do Arremedo, do Pronatec, né? E, por outro lado, também do próprio modelo. Eu acho que a gente tem no Brasil uma coisa que não é só o ensino médio. Eles têm um sistema ruim demais que no ensino médio a coisa acaba se complicando, porque o fundamental é ruim. Não cumpre a tarefa dele de fazer uma base para que no ensino médio você pudesse ousar e ter diferentes caminhos, diferentes alternativas. No ensino médio virou essa uma passagem. E não acho que é só no Brasil. O que eu acompanho é que o ensino médio tem problema acho que quase no mundo inteiro. Em termos de modelo, até onde eu acompanho as discussões. Então, se você pudesse avançar um pouquinho essa fala, foi muito rápido quando você colocou os modelos de diferença em termos de mundo. Se eu pudesse dar uma focada no que você quis dizer, porque aqui eles não têm identidade e eles sabem que não têm. Mas o fato de não ter identidade ele é um que tem um monte de arremedo. Mas eu acho que não é um problema só nosso. Eu até onde conheço inclusive o modelo de formação que acontece na Alemanha eu acho que é um modelo extremamente interessante. ela nunca tem vergonha de fazer formação com as empresas. Ao contrário, quem entende de formar para o ensino de trabalho está formando e ao invés de ir para a escola é a escola que vai para dentro desse espaço formativo. Ok. Bom, aproveitando. Pode... Ok, gente. Pode. Vamos lá. Jesus, eu queria que o deputado. Bom, professor Jean Batista, eu não sou da área da educação, vi que estou aqui me dividindo um pouco porque está tendo uma discussão sobre a feca. E acho que a questão da feca ela é muito estruturante para a minha região sobre o Nordeste, sobre o Piauí. mas a educação vem mais atrás ou mais embaixo também como ação estruturante. E algumas coisas que o senhor saiu aí me deixaram de certa forma preocupado. A sua crítica, por exemplo, à questão dos institutos federais de educação. Nós temos que o governo anterior, que eu digo de outro partido, não criou nenhuma escola técnica federal. este já foram várias e no terceiro governo já finalizando que serão mais e mais e mais e mais. E não é para servir, então, e se não está servindo realmente me abre uma preocupação. Eu, no meu tempo de estudante, tinha a convicção de que eu estava indo para o ensino médio ao contrário do que fez o nosso Chico Lopes, que foi aprender uma arte, eu ia para a escola aprender outras coisas que eu sabia que eu nunca ia precisar, de biologia, de química, de física, que com certeza eu nunca ia precisar. E, às vezes, eu, como gostava muito de trabalhar, eu ia aprender a fazer outras artes fora, aprender a fazer velas, fogos, e etc., coisa que tinha um vizinho lá que fazer isso. Então, eu realmente não fui preparado para o trabalho, mas para, realmente, passar no vestibular. Bom, a minha crítica ao que a gente chama hoje de currículo, de grade, curricular de matérias, é que, realmente, ali nós deveríamos mudar significativamente muita coisa e entrar nessa área da preparação para o aluno. essa história também que eu queria que o senhor abordasse, da criança ou do jovem já trabalhar e que o trabalho dignifica e não diminui. Nós temos hoje como grande chodó da educação a escola de tempo integral. Então, se a criança está no tempo integral, ela vai trabalhar, digamos, um pouquinho, um pior. Outro dia, eu encontrei o senhor na saída do Amilson, ele pediu que eu fizesse proposta para alterar duas coisas. A lei da palmada e botar o menino para trabalhar no intervalo que o pai precisava ir almoçar. Que o pai precisava ir almoçar, o menino chegava da escola, podia ficar ali no caixa do supermercado, ali fazendo uma coisinha ali enquanto o pai almoçava, tomava um banho para voltar. Então, ele queria que alterasse isso e que permitisse também que o pai dasse uma palmadinha na criança de vez em quando que o senhor corre o risco de... até ser preso e acusado lá pelo conselho tutelar. Então, como é que a gente concilia um trabalho de criança mesmo de maneira simbólica com a escola que ele pegava? e digo também o seguinte, uma condição que eu tenho que eu falo muito em diferenças regionais porque o Nordeste é a região mais pobre e diferenças de classes sociais. Mas se a gente disser que na área da formação e da qualificação a diferença ela termina sendo pessoal. em qualquer lugar se você está na região mais porta se você tem uma qualificação de mecânico ou de pedreiro ou de marquineiro qualquer uma outra acho que você não está teoricamente não estaria desempregado especialmente num momento como hoje. Então, vamos qualificar as pessoas não tem médico desempregado não tem dentista talvez até a desnogada tenha mais mas se você quer um emprego muito maior mas com certeza não estaria passando fome com muitas pessoas que não tem nenhuma qualificação isso é importante esse assunto legal. E aí, fechando é que eu acho que o nosso ensino parece que foi montado com aquela mentalidade antiga do século passado de que o filho do rico ia estudar na Europa estudava na Suíça nos meus colégios e os nobres estudavam estudavam e estudavam e nós só queremos também só estudar e trabalhar pouco e qualificar com pouco então eu acho que realmente existe aí um erro no nosso período no nosso ensino médico que termina sendo uma base para a vida que não pode falar no ensino infantil que aí não é muito bem mas a base mesmo seria o ensino médico que precisa muita coisa mudar. Obrigado, deputado Jesus Rodrigues com a palavra autor do requerimento o deputado Arruin em primeiro lugar eu queria me desculpar pela pela tarde na chegada aqui não justifiquei pessoalmente ao professor João Batista do Oliveira um assunto de força maior mas gostaria de saudar essa audiência pública aqui e como não assisti a exposição inicial eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor João Batista sobre o que seria o modelo do ensino médio ideal se ele fosse nomeado hoje ministro da educação que proposta ele faria porque no artigo recente o doutor Cláudio de Moura Castro dizia que havia duas alternativas duas grandes alternativas do ensino médio diversificado no mundo uma americana que era uma mesma escola em que alunos faziam o seu currículo através de disciplinas eletivas quer dizer o próprio aluno montava o seu currículo de acordo com o seu foco de interesse e havia um modelo mais europeu em que o aluno ao terminar o ensino fundamental ele tinha basicamente duas grandes alternativas alternativa de seguir a carreira acadêmica e aí ele teria três escolas diferentes uma para ciências humanas e sociais uma para ciências biológicas e outra para ciências da natureza para física, quinto e matemática e o segundo modelo de escola que era a escola profissionalizante em que ele teria basicamente aquela cadeira da língua e da matemática e o resto das cadeiras seriam profissionalizantes a pergunta que eu faço é realmente isso e no caso dessa escola profissionalizante eu creio que seria uma escola tipo a escola do sistema S é realmente assim que funciona e se é assim qual desse mesmo modelo seria mais adaptável à realidade brasileira eu vou tentar combater isso é breve as perguntas são profundas e aí eu vou falar as pessoas gerar aqui mesmo e depois entrar mais específicas primeiro é a questão do trabalho e se a gente estudar a história da humanidade a gente vai ver que as crianças sempre trabalhavam trabalhavam para aprender cacar frutas cuidar dos meninos etc na sociedade moderna industrial pós-industrial o trabalho da criança é estudar então a única forma de trabalho infantil legítima é estudar isso hoje pela legislação brasileira é uma boa lei não só é obrigatório para a criança mas é obrigatório para o pai que a outra criança para estudar isso é muito bom então a ideia de que a criança tem que ajudar a família é equivocada a família tem que ajudar a criança então esse pai que acha que o menino tem que compor ainda familiar ele não tem o papel de pai e o poder público que ele protege essa criança porque a educação é fundamental para que essa criança opere em um mundo que exige cada vez mais conhecimentos e habilidades e para isso nós temos não o ensino obrigatório que seria basicamente o ensino fundamental 8, 9, 10, 11 anos depende do país depende da sua inserção mas menos do que isso nós vimos aqui a população brasileira mesmo que o ensino fundamental sua chance no mercado é praticamente zero e o grosso das pessoas começam aí a partir do ensino fundamental então educar o trabalho infantil agora a escola só vai ajudar a criança verdadeiramente se ela ensinar a criança valores do mundo do trabalho não é? outro dia eu vi um livro que chama tudo que eu aprendi na vida aprendi no jardim infância não é? e o outro livro era jardim infância já foi tarde aprendi muito não é? aprendi das coisas iniciais se a gente se a gente não aprende no início da vida os valores importantes para a convivência social e com o mundo do trabalho não vai ser depois de formar o doutor que o bacaneiro a escola mesmo sendo o lugar do trabalho infantil obrigatório ela tem que ensinar coisas que eu ensino primeiro ir na escola chegar no horário fazer dever de casa quer dizer esta maneira como a educação sendo obrigatória contribui o mundo do trabalho mas ela deve ser na educação e ela acadêmica nos anos iniciais nas pessoas o que que acontece hoje? qual é a grande prisão da pessoa que termina o ensino fundamental hoje com 16, 17 anos? é que ele não sabe matemática o suficiente para ter opções na vida quer dizer o único ensinar a criança a escola tira dele opções quer dizer o único que a pessoa precisa hoje no mundo contemporâneo inclusive o brasileiro para exercitar opções é ter para no menos 50% ou 60% do conhecimento básico do ensino fundamental hoje 9% adquiremos nós vamos tomando ele com o direito de optar depois criamos opções criamos as questões que vem em cima disso então essa questão do trabalho infantil é sério o trabalho infantil é estudar mas cabe a escola de ensino fundamental ensinar a viver ensinar a conviver ensinar o valor do trabalho em questões do trabalho no caso da criança o trabalho é estudar fazer o bebê de casa estudar a lição respeitar o professor não roubar o lápis do colega não colar na prova etc tudo isso são valores fundamentais da natureza desse trabalho que são essenciais para a sociedade a outra questão que eu vou chamar a atenção de vossos excelentes é a questão da discussão brasileira quer dizer nós somos contra o ensino técnico profissional e somos um país de mundo que tem mais ensino profissional no nível exterior quer dizer o mundo já aboliu o mundo moderno já aboliu o ensino profissional no nível exterior porque ele está num mundo que prepara as pessoas com um mercado muito incerto no nível exterior e nós adiamos a profissionalização quando deveríamos adotar o mundo fácil profissionalizar as coisas mais simples antes e deixar para o pós-graduação com o mestre do doutorado as coisas mais complexas lá de novo a gente erra na dose em vez de ir para o pátio de Bolonha a gente vai para o contrativismo técnico em administração técnico em exportação técnico em tecnologia não tem mercado para esse tipo de coisa mercado dinâmico então nós temos essa distorção brutal em adiar a profissionalização ao invés de fazer onde deixa o outro vídeo com a minha assessora eu vou responder o deputado Raul Henri aqui na pergunta se eu fosse ditador o que eu faria mas eu faria em toda a criança o meu aulo logo da política pública tem que ser promover o bem-estar diminuindo desigualdades sociais é para isso que existe política pública então o que é melhor para morrer das pessoas sobretudo das pessoas que vem de uma linha social mais limitada mais difícil então o que se compõe na sociedade como o brasileiro finalmente não é educação pública que é a Secretaria de Educação cuidar aí de metade das pessoas fazendo um ensino acadêmico atropelante com a universidade agora para isso funcionar nós teríamos que mudar o vestibular nós teríamos que ter o vestibular como tem no resto do mundo fazer um mínimo de exigência de língua talvez matemática não é saber português matemático e aí opções que as pessoas podem ter enquanto tiver todo mundo que fazer igual você não vai conseguir nem fazer um ensino acadêmico que atenda as várias perguntas mas eu diria que no máximo 50% da demanda deveria ser atendida na área acadêmica pela Secretaria de Educação isso que ela sabe fazer eventualmente o setor de educação poderia fazer duas outras coisas no ensino médio uma seria na formação de profissionais para a saúde porque é uma habilidade muito técnica então isso poderia ser feito e a outra formação de cuidadoso para a educação acho que também isso poderia ser um antigo curso normal na forma moderna isso caberia dentro de uma educação mais de 10, 15% não é isso que eu vejo e tem uma demanda uma necessidade enorme disso não é pessoas que sabem cuidar da criança que vão ter essas habilitações agora o que é o ensino técnico o ensino técnico o que ele é ele é aquele ensino que responde a demanda do mercado o que o mercado precisa qual é a grande quantidade de gente 70% do mercado de trabalho hoje é para serviço nem do serviço metade é para vendedor é para atendente nem para pessoas desse tipo de habilidade 10, 15% habilidades técnicas industriais e alguma coisa ou outra especializada então a parte especializada do ensino médio técnico é muito pequena dessa parte ninguém cuida melhor do que o sistema e cuidaria melhor se não obrigássemos a ele fazer ensino acadêmico como obrigamos hoje a ele faria muito melhor as coisas que ele sempre fez se não tivesse assim carro parte técnica parte agrícola etc então na outra parte a parte de serviços o que é a parte de serviços a parte de serviços é você aprender a conversar com as pessoas a convencer as pessoas a organizar os dados a se relacionar a ordenar que são habilidades que não são técnicas o cara pode aplicar isso em qualquer coisa como é que o mundo está desenhando essas novas formas de ensino técnico essas consequências que a professora Dourinha viu que ninguém está satisfeito quer dizer ninguém está satisfeito por isso porque não tem mais aquela compartimentalização antiga mas você tem novas áreas genéricas de atuação que vivem de um lado conhecimentos gerais tem que saber montar um pouco tem que saber alterar um computador e alguns conhecimentos de técnicas específicas que podem aplicar em qualquer setor então aí quanto menos regulação tiver melhor para que essas instituições respondam as demandas dos seus mercados se é mais vendedor se é mais comprador se é mais isso se é mais aquilo eu mencionei a pouco e agora antecipando a resposta da professora Dourinha uma das tendências mais flexíveis que tem hoje no ensino médio nos Estados Unidos uma coisa chamada Career Academics que é uma escola de ensino médio que tem uma vacação aqui é moda aqui é arte aqui é desenho industrial ela vai ensinar inglês vai ensinar um pouco matemática vai ensinar um pouco de química vai ensinar tudo é importante na vida até para entender a seca um pouco dessas coisas mas aplicado a uma área em que o jovem tem a motivação que ele vai aprender a aplicar e essa escola tem um pouco de professor que dá o inglês etc e muito de gente do mercado que vai lá ensinar como é que vende como é que estrutura como é que você mede como é que você tinge etc então muito do que precisa para diversificar o ensino médio esses 30, 40% tem que ser algo extremamente desregulado não dá uma carteirinha igual o Brasil de piloto mas ele dá uma formação de nível técnico uma abertura um engajamento no mercado de trabalho que as pessoas vão ser capazes de fazer isso e quem quiser e fez um curso bom pode ir para a universidade e nada não pode se aquivar então 40%, 45% desse ensino médio seria isso e as instituições do tipo do sistema S ou outras privadas ou não teriam vocação para isso certamente instituições do governo não tem perfil para isso não tem o profissional para isso é sobretudo não ter flexibilidade porque essas coisas tem que mudar muito rapidamente de acordo com a mudança do mercado então tem que ser uma instituição que tenha flexibilidade e 12, 15% desse contingente tem que ser o curso da aprendizagem esses cursos profissionais de densidade que é o objetivo a menor mas do pedreiro das forções de menor complexidade do ocupante logístico etc e que com o curso de 6, 12, 18 meses você adquire uma profissão adquire uma ocupação móvel decente necessário com o valor daquela ocupação e você não vai ser desclassificado como hoje o sistema obrigatório da chamada educação formal fácil e expulsa essa criança sem saber nada então recuperar aprendizagem na sua plenitude não tanto para as pessoas que tem uma escolaridade menor como as que tem gosto nisso quanto as pessoas de educação especial precisavam desse tipo de certificação e hoje não tem e hoje fica no meio do caminho então se eu fosse ditador eu concluia metade mais ou menos do ensino acadêmico metade em ensino técnico parte aprendizagem em curso de 6 a 18 meses todo o país desenvolvido tem isso sobretudo na Europa e a outra parte ensino médio com equivalência para transitar para o ensino superior mas com uma flexibilidade com uma densidade de uma flexibilidade muito grande para que as instituições tenham aderência com o mercado profissional e na verdade em todo o país em que elas tem com maior ou menor flexibilidade os resultados que a gente apresentou aqui mostram que a taxa de retorno do indivíduo é sempre muito maior finalmente se eu ponder agora a professora Dolinha com um pouco mais de detalhe isso que o deputado falou citando o Cláudio é basicamente a verdade você tem dois grandes modelos que eu comecei falando aqui hoje o modelo norte-americano que você diferencia dentro da escola opção por cursos de níveis diferentes ou cursos diferentes e opção de escolas diferentes com vocações diferentes como é o sistema europeu desde o sistema europeu você tem uma divisão grande que é o sistema germânico Alemanha, Suíça, etc em que você tem metade na fábrica metade na escola e os outros sistemas que é mais tipo senai embutido na escola onde se aprende as habilidades então dentro disso você tem as variações o que é que está mudando na Europa o que é que tem mudado nos últimos três anos desde o advento da tecnologia da automação que todo mundo sabe todo mundo está olhando o mundo que a quantidade de conhecimentos que as pessoas têm que ter no futuro é cada vez maior todo mundo sabe disso quem negar isso é porque não está enxergando o mundo o que eles estão fazendo aumentando a densidade cognitiva dos cursos técnicos muitas vezes fazem isso até estendendo o tempo esquema 2 mais 2 os últimos dois anos do ensino médio e os últimos dois anos do ensino superior um tipo de impolitese do personalizante etc todos eles estão aumentando a densidade cognitiva eles não estão dando a mesma corrida para todo mundo mas estão aumentando a densidade cognitiva para por lá um termo que tem a menor do computador qualquer coisa tem que saber um pouco mais então eles estão fazendo isso agora eles estão tateando você pega por exemplo a Finlândia que é um país que pode se escolher que tem um ensino fundamental de excelente qualidade o que ela fez? um experimento que ninguém sabe o que vai dar o currículo do ensino médio hoje na Finlândia tem 75 matérias e o aluno pode escolher as que vai fazer ninguém sabe o que vai dar mas certamente a maioria dos alunos vai escolher bem tem lá o sistema de orientação tem os pais etc é o final é o pré então ninguém sabe o que vai dar nenhum outro país mas eles têm alguma concentração lá na Finlândia eu sou radical ninguém sabe o que vai dar vamos ver o que vai acontecer mas na maioria dos países tem uma uma vocação mas os países tem seja moda seja comércio exterior seja turismo seja serviço seja alguma coisa para orientar para motivar e para agregar um pouco de conhecimento dos alunos a outra coisa que está mudando é esse conceito que o Cláudio fala muito nisso das habilidades básicas como é que você coloca em qualquer currículo um pouco mais de língua um pouco mais de matemática quando você olha a história do Brasil isso que o Senai sempre fez nas séries metódicas quando o Senai tinha aquele sistema de séries metódicas o que é? vai aprender o torno vem para a sala para aprender qual é a operação do torno é isso é conjugar o conhecimento acadêmico o conhecimento prático o desafio é o mesmo hoje é a forma de fazer isso que é um pouco mais diferente então se você está fazendo um profissional de moda não basta só ela saber costurar direitinho ela tem que saber desenho ela tem que saber cores ela tem que saber tendências ela tem que saber se apresentar ela tem que aprender a desfilar então você tem um conjunto de comportamentos que devia ser para o currículo normal quando você tem lá expressão oral em língua portuguesa é isso é saber se apresentar você ter fluência de apresentação você conquistar um público é isso só que está aplicado aqui de sim e de modos não tem nada que não é inodoucedor nisso não tem nada menor nisso só que você está num contexto em que isso se torna uma necessidade se torna mais interessante do que você lá aprender os poemas não tem nada não tem nada não tem nada que caracteriza se torna mais um padrão então quer dizer o que nós temos no mundo sim é uma inquietação quer dizer a inquietação da questão da juventude a dificuldade de aprender a juventude na escola não é? não é? as mudanças que eu mostrei aqui nos quantitativos não há grandes mudanças na quantidade de gente que vai crescendo técnico nos países do OCDEA nos últimos 50 anos é muito pouca mudança então os países não estão fazendo mudanças de cada o que eles estão tentando fazer é tornar essa ideia mais aderente ao mercado de trabalho e mais interessante para as pessoas que estão vindo de uma nova geração não é? e que felizmente a Europa hoje e os Estados Unidos poucos não é? está conseguindo trazer mais gente um pouquinho melhor para o final do ensino fundamental não é? quando você compara o resultado do PISA não é? dos países desenvolvidos não é? quer dizer a média 500 que é a média da maioria dos países Estados Unidos está com 420 quer dizer a média 500 significa que os jovens de 15 anos que são praticamente os jovens que terminaram o fundamental dominam competências básicas para exercitarem opções uns com mais competência outros com menos então eles estão conseguindo fazer isso para pelo menos metade alguns 60, 70% da população não é? então quando o país chega nisso ele ainda fala tudo bem chegamos nisso mas não vamos obrigar todo mundo a fazer o mesmo curso de ensino médio porque não dá certo todos os países continuam achando que isso não é uma boa ideia só o Brasil que acha que é uma boa ideia inclusive o Promatec o Promatec é o professor da linha levanta lançou agora uma ação que eu acho que ele vai um pouco na sua direção que é o subsequente aonde onde ele vai fazer uma formação de longa duração vamos dizer assim só da parte técnica que é de formação de 800 a 1000 horas que eu acho que ele responderia um pouco porque de fato quando ele é integral e há uma prova de seleção evidente que aqui eles são brilhantes mesmo não tentando seguir não tendo a decisão ainda de seguir o seu modelo a sua definição no mundo do trabalho ele faz porque sabe que é uma boa escola é evidente eu não tenho estudos ainda qual é o percentual que de fato se ingressa no mundo do trabalho qual é o percentual que imediatamente chega à universidade mas eu acredito que grande parte segue o caminho natural de cursar o curso superior apesar que os dados garantem uma alta empregabilidade nos estudos federais os técnicos tem uma taxa de emprego parece 1.8 pelos indicadores os profissionais de curso superior no Brasil tem uma taxa de emprego 4.8 bem superior isso demonstra um espaço maior no mundo do mercado trabalho para uma formação mais prática outra questão que eu acredito também dos institutos o modelo foi pensado multicamp você tem uma instituição no estado ele tem um conjunto de de campos e que cada um desses busca de fato ter essa referência para que ele possa ser diferente da universidade ele possa ser uma educação mais aplicada e que esses institutos possam de fato ter uma interferência mais no mundo do trabalho no modelo de desenvolvimento econômico como arranjo produtivo local essa questão toda é é é é muito nova né porque de fato o instituto é uma fusão de várias instituições escolas técnicas escolas de aplicações aí eu concordo previamente com o senhor a escola de aplicações das universidades é a demonstração evidente como os nossos educadores da nossa universidade não tem vocação de educar adolescente né porque todos todas as escolas se casam em uma preferia da ação estratégica da reitoria e das universidades né por isso que teve que muitos me lembraram e essa instituição e esse modelo não não amplia mais no Brasil então não sei o que o senhor acha disso mas eu ainda acho que é não sei se nós teremos condição de evidente eu acho até inclusive do ponto de vista econômico né uma capacidade de ampliar esse modelo de maneira universal até fiz essa pontuação inicialmente na minha fala porque de fato custo muito superior né mas também do outro lado eu participei do debate do sistema S num acordo que foi feito em 2009 né no final de 2008 2009 então que passará a ter vigência na 2014 né que busca também e eu acredito também na qualidade da formação do sistema S mas que também tinha uma crítica custos investimentos num montante muito significante de 2 bilhões reais que a receita do sistema S que é compulsório que no fundo incide sobre os produtos que a gente poderia dizer que é até público né mas evidente que é operado pelo sistema tinha também uma grande concentração em custos de muito quilômetros duração né de 20 40 horas e os custos de formação de nível médio no Brasil como todo quando eu estudei em 2009 não chegava a 30 milhões para um recurso na casa de 12 bilhões de reais 8 bilhões quanto o solo e 4 de receitas que o Chico Lopes falou que parte do filho do industrial paga uma parte no processo de formação menos então é isso para a gente um pouco entender um pouco esse sistema tanto do instituto quanto o sistema S que eu acredito também que poderá contribuir muito nesse novo modelo que passa a ter uma 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 reforma do CES é uma obrigação de dois quilos agora de formação de ensino técnico de nível médio né que eu acho que poderá muito contribuir no Brasil a partir de 2014 nós não temos indicadores para avaliar né o que a gente está fazendo com mais competência que isso é importante na política pública e quem faz com o melhor custo se é de fato o sistema S na qual essa abertoriedade ou se de fato é a rede federal do Instituto Federal né então acho que no futuro nós vamos ter um bom padrão para a gente avançar nessa política pública no Brasil bom eu vou ser rápido porque eu vou um pouco repetir o que eu disse eu acho que o Brasil precisa entender que é muito difícil a gente ignorar a experiência do resto do mundo fazer um troço que só nós fazemos e deixar que a gente está certo isso é tudo uma área em que em quase nada a gente está certo eu acho que um pouco mais de humildade né antes de falar eu vou fazer um caminho diferente porque eu sei né não é isso que os dados estão mostrando o que que eu acho que eu quero deixar aqui de mensagem primeiro nada dessas outras coisas deve distrair né esse fórum da questão do ensino médico né você tem uma faixa do ensino que é importante tem que definir que o país vai lidar vai dar resposta a essa direção resposta às pessoas resposta à economia né e eu acho que nada melhor do que contemplar os nossos resultados as eleições de outros países né e fazer modelos a partir disso né eu acho que toda a modelagem como nós temos e que insistimos nessa ideia de uma chamada educação geral compulsória né é uma ideia fracassada e que precisa de ser colocada em questão então isso eu acho que é o ponto central que as outras coisas não devem viar a outra coisa é que esse ensino médio ele além da diversificação de profissional e não profissional ele também tem a diversificação de termos asiáticos tem uma parcela da população que por história por questão de desenvolvimento cognitivo etc não tem não tem condição não tem motivação não tem prepara e às vezes não tem condição outras de impulsar os três anos então nada impede que tenha uma formação de seis meses um ano um ano e meio e isso nos países envolvidos também tem a questão da equidade que é importante ela sempre luta com a questão da igualdade oportunidade que eu dei igualdade oportunidade e dentro das limitações que o aluno vai até o limite dele e tem coisas que o limite é isso e nós não temos hoje resposta a essas pessoas e a gente faz isso depois com um custo muito mais caro que é esse posto o que qual é o grande problema desse posto primeiro você faz isso depois você faz aquilo primeiro está provando que você desvaloriza aquilo aquilo é a segunda opção é o ramê você não deu certo nisso não fez a sua carreira universitária então aqui tem uma segunda chance poxa por que a gente desrespeita tanta formação profissional o que tem errado com o trabalho o que tem errado com o mundo em que a maioria da mesma país mais desenvolvida no mundo em que metade das pessoas que trabalham concluíram apenas indignamente as economias não tem emprego só para bacharel para doutor então a gente tem que se encontrar com a realidade e modular o nosso sistema de desenvolvimento de competência do nosso sistema acadêmico a essas realidades eu acho que o dia que a gente começar a fazer política pública pensando nesses dois eixos na equidade na equidade da oportunidade tendo em vista a realidade econômica a gente vai encontrar melhor com modelos mais adequados para arremensar essa política inicialmente quanto às distorções do sistema da gestão de medicina superior eu acho que é empírico não é se olhar custo e olhar para onde vão esses alunos se esses alunos saem no mercado de trabalho há um custo competitivo com outros faz sentido se isso não está acontecendo não faz sentido a resposta tem que ser empírica e eu acho que a evidência já existe não é que o uso desses alunos e por outras razões eles não querem fazer aquela solução a maioria deles vai do ensino superior e isso custa muito caro para a sociedade eu quero agradecer mais uma vez a contribuição declarar encerrados nossos trabalhos e convocar a reunião para a próxima terça-feira que é melhor a definir mas nós vamos resolver que os secretários estaduais de educação do estado de São Paulo Ceará e Minas Gerais para debater as experiências nesses estados sobre mudanças no ensino médio obrigado pela presença de todos obrigado em especial o professor João Bastinho Oliveira muito obrigado e aí e aí Obrigado.